De início, todos os paivas rezam para o Frei Jesus como uma pessoa santa, como uma pessoa que viveu a obra do missionário, embora por pouco tempo. Foi pouco na Lábrea, pouco e foi muito para todos os labrenses. Pouco o tempo e muito o que ele fez. Mas a gente só pede isso, que ele seja lembrado pelo pouco que ele viveu e pelo muito que ele marcou. Eu acho que ainda vive algum de aqueles jovens. E, como exemplo, se conta, se lembra sua memória. Também é uma pessoa que marcou a forma de evangelizar os agostinos recoletos. Dia 25 de julho de 1955, o agostiniano recoleto Jesus Pardo marcou um antes e um depois na vida de cinco crianças e de suas famílias. De uma forma inesperada, este padre missionário acrescentou um novo cargo ao seu currículo, o de salva-vidas. Essas vidas foram resgatadas quando se afogavam no Rio Purus, na Amazônia Brasileira, no município de Lábrea. Esta é a história de como um religioso viveu sua vocação ao extremo, abrindo mão de seu bem mais precioso, a vida sem hesitar. É a história do evangelho, entendida e vivida de uma forma profunda, radical, concreta e eficaz. Ninguém demonstra maior amor do que aquele que dá sua vida pelos outros. Legenda Adriana Zanotto Jesus Pardo nasceu em Cassar, em Navarra, na Espanha, em 1926. Com seu irmão Félix, entrou no Seminário Agostiniano Recoleto de São Sebastião, também na Espanha, quando crianças. Ambos fizeram sua profissão religiosa e foram ordenados sacerdotes. Em 1950, Jesus recebeu sua primeira missão, o Brasil. Após uma breve estadia no Rio de Janeiro, em Belém do Pará, chegou a Pauini na Prelasia de Lábrea, no Amazonas, em 1952. Lá, ele arregaçou as mangas e recebeu uma merecida fama de quem está sempre disponível para trabalhar com uma mente prática. Chegou a Pauini quando a comunidade religiosa tinha apenas três anos. Ele consolidou esta presença com duas obras materiais, a construção da Casa de Madeira da Comunidade Agostiniana Recoleta e o barco O Semeador, com o qual navegou pelos rios antes inexploráveis pelos missionários, Ituxi, Pauini, Inauini e Santo Antônio. Enquanto na cidade ensinava adultos a ler e escrever, no interior fez contato com o povo jamamande. Ele conseguiu pacificar as eternas escaramuças entre as tribos e libertou alguns reféns do povo catuquina, que estavam nas mãos dos jamamandes. Em julho de 1955, o bispo de Lábrea, José Álvares, participou do Congresso Eucarístico Internacional no Rio de Janeiro. Ele havia sido encarregado de fazer o discurso de abertura na exposição missionária. Saturnino Fernandes, paro com o Agostiniano Recoleto de Lábrea, foi o responsável pela exposição da Prelasia de Lábrea naquela ocasião. Entre outros materiais, ele trouxe fotografias dos jamamandes tiradas pelo Frei Jesus Pardo. Tudo isso fez com que a cidade de Lábrea ficasse sem um padre, durante o Congresso no Rio de Janeiro. Eles pediram, então, a Jesus Pardo para ir lá com duas tarefas, cuidar da paróquia e pintar a catedral. Atentos ao sentimento da igreja e a incomunhão com os demais católicos do mundo, organizaram em Lábrea um congresso eucarístico local, que terminou no domingo, 24 de julho, com uma grande procissão pelas ruas, bênção do Santíssimo Sacramento e um sermão. Naquele dia, ele ainda teve catequese com as crianças e, pela tarde, a fachada e a torre da catedral já estavam pintadas. No dia 25, segunda-feira, começou a celebração eucarística na Capela das Irmãs Missionárias Agostinianas Recoletas. Jesus tinha uma relação estreita com elas, já que estava encarregado de acompanhá-las quando estavam estabelecendo-se na Prelasia para dirigir a Escola Santa Rita. As missionárias, com a ajuda da família de Plínio Paiva, quiseram organizar algo novo, um pequeno passeio pelo descanso e a convivência paroquial com os pais, as crianças da catequese, os coroinhas e aqueles que tinham ajudado a preparar os atos do congresso eucarístico. Embora Jesus tenha primeiro dito que preferia ficar e terminar a pintura da catedral, mais tarde ele se convenceu de que seria um belo dia e decidiu ir com insistência carinhosa de todos. Por volta de uma e meia da tarde, o barco de Plínio começou a navegar pelo Purus. Todos eles estavam felizes, cantando sem parar. Nós fomos cantando música com as freiras, todos, mamãe, todos estavam lá. Então era todo mundo cantando, fazendo batucada, uma alegria só. E a volta, uma tristeza só. Uma hora depois, chegaram à Praia do Pirão. O Purus e os rios da Amazônia são muito diferentes, dependendo da época do ano. Do nível de fluxo mais alto ao mais baixo, há uma diferença de cerca de 20 metros. Quando é mais alto, inunda parte da selva e quando é mais baixo, é encaixotado. E há praias nos meandros e barrancos do lado oposto. Nestas praias, as pessoas cultivam, jogam futebol ou tomam banho na estação seca. Mas são leitos do rio na outra metade do ano e as correntes modificam as areias e criam irregularidades no terreno, que são diferentes a cada estação. Uma dessas irregularidades ainda é chamada por seu nome indígena, Camboa. Buracos de até 3 metros de profundidade com redemoinhos. Eles não podem se enxergar à primeira vista. Você pode caminhar tranquilamente ao longo da praia, sem ficar coberto além do joelho. E, de repente, você perde o chão. Assim que desembarcaram as crianças, começaram a jogar futebol e a tomar banho. Jesus, o missionário que havia deslumbrado as crianças, porque nunca escondeu seu sorriso delas, ou lhes poupou sua presença alegre no jogo, juntou-se ao jogo. Passamos a gostar, porque ele, ao fazer a homilia, ele costumava conversar com a plateia que assistia. Enquanto que os outros padres, eles ficavam no púlpito, praticamente falavam o assunto do Evangelho. Ele foi muito popular desde que chegou e abraçava muito as crianças. Tanto que os outros nunca jogaram bola conosco. Ele jogava. Não, ele não se postava como uma pessoa rude, séria ou fechada. E sim, aberto, vivia sorrindo, vivia falando, falava a língua do povo. A gente até ficou meio estranho, porque o português dele logo foi assimilado, enquanto que o dos outros não. Então isso marcou muito. Ele ria, contava piada e sempre colocava o momento. Isso era bonito. Hoje eu posso dizer que isso para nós era muito, deixava muito à vontade. As bolas eram feitas de borracha, pulavam muito e a esfera feita à mão era irregular e imprevisível à direção que tomaria. Era normal que uma bola acabasse na água e que os meninos saíssem correndo e dessem um mergulho para amenizar o calor. Todas as crianças da catequese, vamos dizer assim, estavam lá. Tanto que meu pai participou jogando bola, todos que ajudavam no navio, no motor, jogaram bola. Formou-se um time assim de, vamos dizer assim, 20 de cada lado. Então o campo não tinha tamanho, terminava na água. Em uma dessas corridas para pegar a bola, cinco dos meninos, todos com idades entre 9 e 11 anos, caíram em uma camboa. Francisco, Carlos, Agostinho, Saverio e Everaldo. Seus pés pararam de tocar areia e a terra os engoliu. No caso de Francisco, o redemoinho empurrou para o centro do rio e a correnteza começou a carregá-lo para baixo. Todos nós seguimos atrás da bola, inclusive eu, achando que a pé nós pegaríamos a bola. Quando, ao adentrar na água lá do rio Poruji, eu respondo por mim. Então, me faltou o pé. Eu não tive chão, mas eu consegui dar umas braçadas, está entendendo? E aquilo tinha um redemoinho, que não deixa você sair. Ela circula e te leva para o fundo. É só movimentar a água, isso acontece. E levou várias pessoas para o fundo. Eu nadava muito pouco, porque meu pai, quando sabia que nós estávamos na beira do rio, nos açoitava. Dava de cinturão, dava bolo, não deixava a gente e nem ensinava. Ele nadava bem, nós não. Mas quando eu me senti sem pé, eu me lembro bem que eu me debatia com a água e quando chegava em cima eu gritava por alguém. Algumas pessoas tentavam desde várias canoas resgataram aqueles que estavam lutando na água. Nesse momento, tanto as crianças que foram buscar a bola, quanto alguns adultos que haviam pulado na água para ajudá-los, estavam no redemoinho. Todos lutavam para se manter boiando e gritavam por ajuda. Frejesus, também na água, atento a tudo, viu como a correnteza levava Francisco longe e que ninguém lhe prestava atenção por causa da confusão. Como era um bom nadador, ele foi atrás do Francisco, mas havia um fator determinante. Ele estava totalmente vestido, até com sapatos e óculos. Ele jogava bola de meia, liga e sapatozinho, tênis baixo. E nunca tirava a camisa, nunca tirava a calça, suspendia. Às vezes suspendia com batina e tudo. Que o Frejesus pulou na água com calça, caque, liga, meia, sapato, camisa, óculos e nadou. Cerca de uns 200, 300 metros. Ele foi buscar o Chico que já ia na correnteza. E se falava muito que o Frejesus sabia nadar. E muito bem. E trouxe, tanto que ele trouxe. Ele desceu o rio e veio contra o rio. Veio subindo o rio, contra a correnteza, trazendo o Chico. E trouxe, e entregou ali no buraco da camboa. Aí a canoa pegou também o Chico. Foi um excesso de esforço letal. O sobrepeso das roupas ensopadas, a falta de empurrar os pés eficientemente na água por conta do sapato. Nadar contra a correnteza com as crianças nas costas, colocá-la na canoa, lutar novamente com o redemoinho da camboa. Ele não morreu por afogamento, mas quebrou-se por dentro. Assim que colocou Francisco na canoa, ele ainda teve tempo de empurrar o pequeno Agostinho em direção à canoa, colocou um braço para cima e sucumbiu. Ele foi tirado do fundo e as tentativas de reanimá-lo foram inúteis. Em 15 minutos, um dia agradável de descanso e convívio havia se transformado em uma tragédia sem precedentes. Quando ele foi levado para a cidade, todos os habitantes compareceram para oferecer seu respeito. Após o velório, já que não havia padre, o povo fez uma procissão noturna à luz de velas para levar o corpo desde a catedral até o cemitério. Este é um dos momentos mais tristes e mais impressionantes dos anais da história da cidade. Então, eles puseram o corpo dele na igreja. O papai emprestou roupas naquele momento para ele porque não se achou o necessário. O único comunicado foi feito ao Frei Zidoro em Kanutama que disse eu só posso chegar e ir amanhã. Então, o corpo dele ficou exposto e o enterro foi feito no dia seguinte de noite com a cidade toda e vela na mão. Foi uma coisa maluca. Quase um mês depois chegou o irmão dele que também era padre. O senhor também alto, muito mais forte, muito mais alto que ele fez a visita e tudo dele. A lembrancinha dada à multidão no funeral dizia impulsionado por grande carinho e coragem, Frei Jesus Pardo salvou da morte quatro crianças que se afogavam, tirando todas elas da água nadando. Naquele esforço inaudito, ele teve a sua morte suave dos mártires da fé, deitados no campo de batalha na margem do rio. Para mim, significou muito. Eu gravei a data dia 25, se não me engano gravei e o Frei Jesus até hoje ele está nas minhas orações. Toda a família Paiva tem o Frei Jesus como uma pessoa que Deus levou num momento exato. Aquilo se não estava, se não era para acontecer, foi o momento onde Deus disse, venha. Como homem e médico hoje, eu acredito muito nisso. Antes que o pior acontecesse, mas esse pior nós não sabemos, mas aceitamos assim, a vontade divina e lá foi ele. Ele não tinha nada de ir para aquele piquenique, ele não tinha nada, não era obrigação dele, eram as freiras, o convite veio das freiras e não sei se pesou muito ele ter abandonado a sede, está entendendo? Que voltou já morto, mas para mim representa isso. Ele morreu prematuramente, ele deixou muita saudade, a lacuna preencheu o lugar dele, nunca ouvi falar que preenchesse. por que ele foi o único que foi buscar o Chico? Repare bem, ele podia ter pego uma canoa, alguém poderia ter saído com canoa, mas ele foi nadando atrás do Francisco. Então, hoje, eu vendo esse fato, ele não foi mais alguém que se jogou dentro d'água, ele foi alguém que predestinadamente jogou-se para ir buscar o Chico, porque ninguém deu a mão ao Chico. O bispo de Labria, Santiago Sanches, lembra-se do Frei Jesus como verdadeiro testemunho de amor pela vocação missionária. A atitude, a morte de Jesus Pardo é como o resumo, o colofão de o que foi sua vida. Uma vida entregada, uma vida dedicada e uma vida de cuidado. Cuidado dos filhos, cuidando dos filhos morreu, mas também cuidado de sua formação, porque estavam num tempo de recreo, numa excursão pastoral, esse momento. Me impressionou a primeira vez que visité essa comunidade da playa do Pirón, onde ele morreu, e, em uma pequena sacristia, porque tem duas, uma cada lado do presbiterio, na da direita, pois, quando entré, aí descolorida, mas bem centrada, uma foto grande de Jesus pardo. Aí está, marcou a forma de evangelizar os agustinos recoletos. de Deus. O que é isso? E aí E aí E aí